E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui a continuação dos pacotes dos Project Oblivion Agora as palmeiras novas que foi compartilhada no Project Oblivion Reviva os Legs Que faz parte da versão do Project Oblivion 1.0 e 1.1 Que já foi compartilhada nos vídeos anteriores Aqui o autor compartilhou somente as palmeiras separadas Por algum motivo, eu acho que o pessoal pedia somente palmeiras para ele E ele compartilhou em 2006, corrigiu e em 2017 ele recompartilhou Neste formato que eu falei que é o Reviva os Legacy Que está totalmente corrigida, é somente as palmeiras Do GTA aqui, até essa autona aqui, olha só Compridona gigante aqui As que estão tortas também, ficam muito bonitas Essas que são encurvadas, parece que estão caindo Elas nasceram tortas mesmo, viradas para o sol E a estrutura 3D dos troncos estão muito bem feitinhas Bem modeladinhas, a textura também estão muito boas A versão 2017 está corrigida, os bugs que tinham Anteriormente elas ficavam piscando na época, lá em 2006 Talvez alguém tenha algum pacote de textura que fica piscando a estrutura 3D que estava bugada Aqui está tudo perfeito Principalmente as palmeiras que costumam dar sempre esses problemas de ficar piscando Então está aqui, se você quiser utilizar somente as palmeiras Para fazer algum tipo de pacote de vegetação adicional ou qualquer outro esquema Vocês podem estar até utilizando com as versões que eu já compartilhei anteriormente Que é bem leve, o Project Oblivion 1.1 Vou até ativar aqui Que altera aqui as árvores, que eu já demonstrei nos vídeos anteriores Elas ficam, a maioria, tudo por aqui na Praia de Santa Maria Tem bastante dessas palmeiras Olha só E só os dois pacotezinhos aí, bem levezinhos Já faz essa alteração toda na vegetação Meu GTA está originalzinho aqui E ficam muito bonitas Assim como todos os pacotes que eu vou compartilhar É possível você alterar algumas opções de texturas Palmeiras de 2006 Reviva os Legacy Que é o projeto do autor Temos aqui a pasta opcional Que eu já ensinei nos vídeos anteriores Que contém as texturas Textura original com a resolução menor O padrão que vem é 512 Aqui a pasta do outono Você recorta ela Cola aqui dentro Dessa outra parte E inicia aqui o jogo de novo Só minimizar e abrir o jogo Que já vai carregar Não precisa você sair e reiniciar o jogo inteiro É fácil E olha só Que legal Muito bonito Quando ele está chegando no outono Estão ficando ressecadas As texturas As texturas não Vai ficando ressecado As folhas das árvores E fica muito bonito Assim também pode ser alterado Dos packs anteriores Também do mesmo jeitinho Que eu já demonstrei Desfazer e tal Desfazer e mover E também tem a outra opção Aqui do inverno Vamos ver se essa do inverno Aqui como é que ela vai ficar Porque palmeira Eu não sei se arranca as folhas Eu não estou lembrado Vou ver agora Aqui com vocês Ah Olha aí O inverno russo Lá neva muito Então as palmeiras Ficam todas cheias De neve Nas folhagens Olha só Que ideia legal Tem um pessoal Que gosta de montar Uns GTA sandras De inverno Põe texturas de neve Tudo branco Em todo cenário Agora vamos ter As vegetações também Você pode estar Alterando As palmeiras Ficaram muito legais Beleza Então galera O link de download Na descrição Do vídeo Tem duas páginas Do blog Para vocês poderem entrar E vai descer Nas páginas Com os botãozinhos De download Os vídeos Para ver como são As árvores Só escolher A ideia Do autor É muito boa Beleza Então Fui